É isso aí galera, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo, nós estamos aqui em Boituba, feriadão, e agora vamos fazer um salto duplo com o Adriano, e aí Adriano? Beleza! Beleza, cara? Tudo bem! Conta pra gente, primeira vez aqui em Boituba? Primeira vez! E da onde que surgiu essa ideia maluca de se jogar do avião, rapaz? Ah cara, eu sempre tive vontade, eu vi na internet e aí eu aproveitei e comprei, vamos ver agora. Vamos se jogar? Vamos embora! E quem que veio com você acompanha essa doideira aí? Minha família, a Patrícia e meu filho. Olá, tudo bem? Oi Nenê, vamos lá, você não vai saltar não? Eu nem vai! E você mamãe? Eu não! A mamãe tem sempre uma desculpa, né? Cuidado as crianças, né? Eu morro só! Vamos lá então? Vamos embora! Seja bem-vindo à Queda Livre, vamos fazer nosso treinamento e se jogar 200 por hora. Bora! Bora lá! Bora lá! Mais um Tioe, moleque! E aí, moleque! E aí, moleque! Mano, agora tá começando a venda aí, velho! Estamos chegando, jogando metade no caminho ainda. Nós vamos subir o gol, beleza? Beleza! Vamos pra mostrar também, é o time do treinamento e a gente vem no salto. Bom salto! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL